Fala gente linda, beleza? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como resolver de vez o bug da animação de desbloqueio na digital do seu Samsung. Mas antes, não esquece de deixar aquele like pra fortalecer, compartilha esse vídeo se possível e se você ainda não for inscrito, inscreva-se pra dar aquela força e agora sem blá blá blá, bora lá! 1, 2, 3, let's go! 1, 2, 3, let's go! Mostrando como ativar além do recurso e algumas pessoas continuam com problemas, ou seja, agora nós temos uma terceira solução. Nesse vídeo eu vou resumir os três passos, assim quem estiver atualizando agora não vai precisar ver os vídeos anteriores. Para começar, a informação mais importante que você precisa. Essa animação na digital não veio especificamente com o Android 16 One UI 8.0. Ela sim foi liberada para quem atualizou o telefone para Android 16 One UI 8.0, o que significa que nem todo mundo que tiver atualizado para o Android 16 One UI 8.0 vai ter esse efeito na digital. Por quê? Essa animação na digital, ela veio com o Lockstar. Para quem não conhece o Lockstar, ele é um dos módulos do Goodlock. E o Goodlock, para quem não conhece, é um aplicativo da Samsung que só serve para Samsung e não é para qualquer modelo de Samsung. Então, o seu telefone precisa ser compatível para que você possa utilizar o Goodlock. O Goodlock possui vários módulos. Esses módulos te ajudam a personalizar e otimizar o seu Samsung. E o módulo responsável pela animação da digital é o Lockstar, que é o módulo que serve para personalizar a tela de bloqueio do seu Samsung. Então, primeiro problema, se o seu Samsung não aceita os módulos do Goodlock nem do Fine Lock, você não vai conseguir ter essa animação na digital. E lembrando que, se você ainda não conhece o Goodlock ou o Fine Lock, tem uma playlist aqui no canal chamada Goodlock, Fine Lock e a outra Goodlock 2025. Lá você vai encontrar vários vídeos, onde eu falo sobre quase todos os módulos e também ensino a instalar o Goodlock ou o Fine Lock e os módulos. Vou deixar o link da playlist na descrição desse vídeo para vocês. Então, primeiro bug, quem tem os módulos do Goodlock, especialmente o Lockstar, instalado, assim que fizer a atualização para o One UI 8.0 Android 16, vai precisar atualizar o Lockstar. E a versão do Lockstar que possui a animação na digital é a 7.0.01.10. Então, atualizou o telefone, atualizou o Lockstar e ainda assim esse símbolo aqui de digital não está aparecendo para você, para que você possa escolher uma das animações, o que você vai fazer? Você vai vir nas configurações do seu telefone, vai rolar a tela, vai vir em tela de bloqueio Always on Display, vai vir aqui em bloqueio de tela e biometria, vai colocar a sua senha e vai vir aqui na opção impressões digitais e vai verificar se a opção exibir animação ao desbloquear está marcada, porque se ela não estiver, olha o que acontece. Você não consegue usar a animação na digital. Então, vou marcar e voltou aqui a minha animação na digital. E aí, gente, eu mostrei esses dois métodos para resolver o problema e ainda assim teve gente dizendo que não estava conseguindo. Bom, eu vi na rede vizinha, no perfil de um gringo, uma outra solução. Mas enfim, se você seguiu os dois passos anteriores e ainda assim você não está conseguindo ter animação na digital, o que você vai fazer? Você vai voltar aqui nas configurações do seu aparelho, você vai rolar a tela até acessibilidade, vai clicar em acessibilidade, vai vir aqui em melhorias na visão e vai rolar a tela e vai verificar se essa opção reduzir animações está ativa. Se estiver, vem aqui, desativa, desliga essa opção, volta aqui, bloqueia e aí sim você volta a ter a animação na digital na hora de desbloquear o seu telefone. Bom, por enquanto eu só conheço essas três opções. Se você tentou as três e ainda assim não deu certo, deixa aqui nos comentários qual é o modelo do seu aparelho para eu verificar se tem algum bug ou se tem uma outra solução, porque eu sinceramente desconheço. Então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal. Se você ainda não for inscrito, como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho